O verdadeiro amor nunca se desgasta, pois quanto mais se dá esse amor, mais se tem. Porque hoje estamos aqui em nome do amor. Do you live inside, outside me? As you speak through 10,000 leaves. There's a way, there's a way, there's a way, there's a way. There's a way, there's a way, there's a way, there's a way, there's a way. It has always, always. It has always, always. Tchau. Tchau. Bodas de Crisopásio. Chique esse nome, né? Chique. Eu achei assim, né? Calmina com vocês. Tchau. E que venham os netos. Te amo, Moacir. Pra sempre vou te amar. Depois de tudo isso que nós passamos, você acha que vale a pena a gente casar de novo? Somos o que somos, graças a vocês. Obrigada por estarem aqui por nós. Que Deus abençoe cada vez mais o seu reino. Tchau. 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 Tchau.